Olá, hoje nós vamos conversar sobre o livro Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Esse livro, na verdade, foi publicado primeiramente em folhetim, e aí, posteriormente, no ano de 1899, foi publicado em livro. Então, vocês encontram aí algumas informações na internet de que ele é um romance, em outras, de que ele é uma novela, e eu, particularmente, prefiro a terminologia novela para este livro, em específico, porque ele é um livro curto, primeiramente, tem 110 páginas, mais ou menos, e também porque ele tem apenas um núcleo da história, que é realmente a vida da Marta e também da sua mãe. E esse livro foi um presente incrível que eu recebi da Apoliana. A Apoliana também participa do grupo de leitura, Insólitos, do qual eu faço a mediação, e aí, lá no grupo, nós lemos alguns contos da Júlia, contos insólitos, que trazem uma linguagem mais violenta, uma linguagem mais cruel, temas mais inusitados, que lembram um pouco a ideia do horror. E aí, quando eu li esse livro aqui, nossa, eu fiquei muito surpresa, porque a linguagem é muito diferente da dos contos, é um livro aqui que traz uma linguagem muito mais poética, eu grifei várias frases, um livro mais reflexivo, então, realmente, parecia que eram duas escritoras diferentes. E a Apoliana, antes de me mandar esse livro de presente, ela falou que tinha certeza de que eu gostaria, e sim, ela acertou perfeitamente, porque eu não apenas gostei, como eu amei esse livro, eu não li ele tão rápido assim, como geralmente eu leria um livro de 100 páginas, eu demorei mais ou menos 3 semanas, e meia, 4, ali, para lê-lo. Por dois motivos, o primeiro é porque esse mês foi uma loucura, estava com mil coisas para fazer, mas o segundo foi porque, realmente, mesmo naqueles dias que eu tinha mais tempo para ler, eu não queria ler de uma vez só, não porque a história não estava me prendendo, mas justamente porque a história estava me cativando muito, e eu queria apreciá-la com calma. Essa minha edição é lá da editora Janela Amarela, então, eu vi que eles estão publicando vários livros da Julia Lopes de Almeida, todos eles neste mesmo modelo, é um livro pequenininho, não apenas pela quantidade de páginas, mas pelo próprio tamanho do livro mesmo, que vocês podem ver que ele tem mais ou menos o tamanho da palma da minha mão, minha mão é pequena, então é um livro também bem leve, bem fácil de carregar, e eu gosto muito desse tipo de edição, que é mais fácil de carregar, porque eu estou sempre levando várias coisas na minha mochila. Temos aqui também, então, todo esse projeto gráfico deles, que é muito legal, olha só como é bonito aqui por dentro, tem uma orelha maior. E olha só, vou ler aqui para vocês que legal, essa parte justamente da orelha que eu acabei de mostrar, que foi justamente a apresentação do folhetim, que se vocês bem se lembram, no início do vídeo eu falei que a história foi publicada primeiramente em folhetim, então aqui há a parte dessa apresentação, e foi publicado no jornal Tribuna Liberal do Rio de Janeiro, em 1888, e aí depois virou o livro, vejamos. Memórias de Marta, com este título, que é dos que dão mais do que prometem, escreveu a senhora Júlia Lopes de Almeida, uma extensa novela, olha só usar um novela, em que uma mulher infeliz conta suas memórias, narrando os vários acidentes de uma vida de trabalhos e sofrimentos, desde sua mais tenra idade. É uma história singela, comovedora e casta, e que pela sua própria verossimilhança e simplicidade, interessa vivamente o leitor. E eu concordo plenamente, se nós formos analisar uma história muito simples, mas o modo como a história é contada não é simples, é sublime. Então, o enredo é algo bem básico, é uma mulher adulta que retoma as lembranças da sua infância, da sua juventude, de como tudo era muito duro, porque ela veio de uma família muito pobre, não uma família que sempre foi pobre, mas uma família que já teve posses, que já teve um bom posicionamento ali na sociedade, porém acabaram perdendo tudo isso, perderam também o status, e a mãe acabou ali tendo que trabalhar para outras famílias, e para ela que era de uma família estimada ali na sociedade, isso acaba sendo algo muito triste. E a história toda é muito triste, é muito comovente, e algo que eu refleti bastante no final da história, é que apesar do livro se chamar Memórias de Marta, a Marta não é essa pessoa mais importante do livro, ou talvez tenha exatamente a mesma importância que uma outra pessoa, a mãe dela, porque aqui nesse livro nós vemos muito sobre essa figura materna, sobre tudo que ela deixa para trás, o que ela deixa de lado em prol desse filho. E é interessante que nessa época em que Júlia Lopes de Almeida escreveu esse livro, a mulher era educada para o lar, então Júlia já propõe ali uma transgressão dessa ideia ao ser escritora, e aqui essa personagem, Marta, também, porque a Marta, embora não seja escritora, ela é professora, então ela já tem um acesso a essa educação, a esse ensino, e a trabalhar com isso. Então nós vemos ali um desejo de mudança social, um questionamento, uma crítica direcionada a isso também. Como eu já mencionei, a família da Marta, de início, eles tinham uma condição social boa, só que o pai dela é acusado, segundo a mãe dela conta, injustamente, de ter roubado certo dinheiro, e aí ele cai em desprestígio social e acaba se suicidando, deixando a Marta e a mãe dela sozinhas para se virarem ali, sobreviverem e tudo mais, e a mãe da Marta então começa a se submeter a trabalhos que não eram trabalhos das pessoas da classe social dela, e elas também ficam sem nenhum dinheiro, e aí elas vão morar em um cortiço, então realmente é uma grande decaída social, e que tem um peso muito forte na vida inteira da Marta, e aí, é claro, além de elas serem pobres, de ter toda essa questão da dificuldade financeira, também havia ali certa vergonha, certo receio, de que as pessoas que conviviam com elas naquele círculo de antes, as vissem daquela forma, e tem uma parte aqui que eu acho que é brilhante, que resume muito bem esse período da narrativa, porque depois nós também vamos acompanhar a Marta mais velha, mas olhe esse trecho quando elas veem de longe uma mulher ali, que a Marta acha incrível, — Era uma amiga minha — respondeu, apertando-me brandamente a mão à minha pobre mãe. — Mas então, por que não lhe falou? — disse a Marta. Minha mãe sorriu, desceu para mim seu olhar doce e úmido, e suspirou, sem me dizer nada. A resposta? — Tive há anos depois, do tempo, da idade, do destino e dos desenganos. Por que não reconheceria uma senhora rica, elegante e feliz com uma amiga antiga, uma mulher decaída, indragiosa quase e miserável? Então nós vemos aqui a inocência da criança que não entendeu naquele momento por que essa mulher rica, que antes era amiga de sua mãe, não a reconheceu na rua, mas que anos mais tarde ela tem esse entendimento com a idade e também podemos dizer que com as más experiências que a vida lhe trouxe. E eu acho muito interessante como essa personagem Marta, dentro desse círculo dela, em que poucas coisas eram possíveis, ela tinha, mesmo assim, muita pretensão, uma necessidade de melhoria, porque ela queria sair daquele cortiço que tanto a envergonhava, ela queria dar uma vida melhor para sua mãe também, mas, sobretudo, nós vemos um livro que era por causa da vergonha que ela sentia que ela acaba saindo de lá. E, posteriormente, talvez nós podemos ali ver que ela se sente um pouco culpada, talvez, talvez um pouco arrependida, de não ter valorizado tanto essa figura. A Marta nos fala que é sempre uma pretensão no fundo da nossa alma, então nós sempre estamos buscando, estamos querendo algo. E ela se caracteriza, ela se descreve como uma menina que sempre foi muito feia, que sempre foi muito magra, que não tinha comunicado, então, justamente por isso, ela tinha esse aspecto doentio, ela era muito branca, porque não batia sol nesse cortiço onde ela morava. Então, ela tinha toda essa questão de uma baixa autoestima também e todas as coisas que ela passa na vida que nós vamos acompanhar que são tão difíceis e é um livro tão comovente e tão curtinho que vocês não podem deixar de ler. E para resumir bem essa parte também sobre a mãe dela, que é uma figura importantíssima na história, eis o seguinte trecho que eu gostei muito e que também está aqui na contracapa do livro. Simplesmente incrível. Simplesmente Julia Lopes de Almeida. E esse também foi o primeiro romance escrito por ela, não lembro se eu já mencionei no vídeo, mas vale a pena ressaltar isso porque, na maioria das vezes, o primeiro romance escrito pelo autor é um romance mais simples e depois que ele publica a sua masterpiece, né, sua obra-prima, mas esse livro aqui já é incrível por si só, então eu já fiquei curiosa para ler mais coisas ainda da Julia Lopes de Almeida e espero que vocês também, espero que tenham gostado da resenha e vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir esse e de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.